Chega de morrer de solidão Chega de mentir pro coração Eu preciso assumir você Tentar te esquecer É pura ilusão Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Eu quero voltar pra você Procure entender Minha falta de juízo Ah, quem é que no amor não errou? Esquece o que passou Você é tudo que eu preciso Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Ah, eu quero voltar pra você Procure entender Minha falta de juízo Ah, quem é que no amor não errou? Esquece o que passou Você é tudo que eu preciso Chega de morrer de solidão Ah, quem é que no amor não errou? Legenda Adriana Zanotto